Já estou com a psicóloga Patrícia Fabi e o nosso assunto é assédio no trabalho. Tudo bem contigo? Tudo bem, que satisfação estar com vocês novamente, muito obrigada. Que bom tê-los aqui no meu espaço tão maravilhoso e sagrado. Vamos conversar um pouquinho a respeito do assédio no trabalho? Sim. Que muitas pessoas são acometidas, né? Mas que a gente não fala. Imagina, até porque não sabe o que tá acontecendo, né? E a verdade. Sim, aham. Agora, como é que a pessoa deve reagir nesta situação? Uma pessoa sendo assediada no trabalho. Acho bem importante, vejo bem importante a gente já ter esse entendimento, né? Assédio é a denominação dada para quando uma caracterização de abuso sexual acontece no trabalho. E tem uma divisão bem interessante, assim. Quando um cargo superior está me assediando, denominado assédio. Quando um parme, eu, no mesmo setor, hierarquicamente no mesmo nível que eu, importunação sexual. Tudo é abuso sexual. Mas daí só ganha um nome diferente. Eu acredito que até se for fazer uma denúncia, até para você compreender o que está acontecendo com você, né? E outro detalhe bem importante, Tamires, desde que não seja recíproco. Se é recíproco, daí é paquera, né? Se é que alguém entende esse termo, é do nosso tempo, né? Não, é verdade. Porque muita gente até que provoca a situação para se dar bem. Isso, para ter benefícios. E mais uma característica que fundamenta o assédio. Normalmente, o abusador, também tem esse nome, né? Ele está cometendo um abuso. O abusador faz promessas de prejuízos, assim. Ou você sai comigo, ou eu vou te demitir. Vem aqui e toca uma parte do meu corpo. Podemos falar, assim, o que são comportamentos que caracterizam o assédio. O que a pessoa fazer? A denúncia é o mais orientado. Porém, temos que ter uma cautela e uma maturidade para saber lidar. Ah, vou lá na delegacia e muitas pessoas vão na delegacia e vou denunciar. Sim, é uma possibilidade. Mas, por isso que as empresas, é muito importante quando a empresa tem uma conexão positiva com o colaborador, a pessoa lá do RH, às vezes a psicóloga da empresa, às vezes a responsável pelo RH. Então, em alguém que você confia da gestão da empresa, que vai saber lidar com isso, passar essa informação. Aconteceu de novo? Vai lá e fala? Vai lá e fala. Porque, se for uma empresa de índole, a própria empresa vai tomar atitudes. Porque pode vir prejuízos bem importantes para a empresa, se isso é descoberto. É, porque é o que caminha para isso, né? A tendência só vai aumentando. Tanto vai aumentando o que está acontecendo com a vítima, quanto vai aumentando o número de vítimas. E, assim, o assédio acontece bastante. Até pelo poder, né? Pelo poder da hierarquicamente estar superior. Mas a importunação, que são os iguais ali, os pares, também acontece muito, 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 muito. E, inclusive, com homoafetivos. Porque, infelizmente, muitas pessoas entendem a homoafetividade como algo vulgarizado, algo libertino, e se acham mais na liberdade ainda de importunar essa pessoa, este homoafetivo. Se eu engano, a índole da pessoa não está relacionada à sexualidade da pessoa. Isso é um preconceito nosso. Tem aquela pessoa que está sendo assediada, mas ela não corresponde de jeito nenhum, e aquilo está prejudicando ela. E ela fica calada também. Isso é um prejuízo muito grande para a vítima, no caso. Muito. Porque ela não consegue se abrir com ninguém. O principal motivo para isso é o medo, né? Ainda mais uma mulher, vamos considerar se ela for a que sustenta o lar. Isso. Uma mãe solteira, uma mulher que vive um divórcio, aí com três filhos. Como que ela vai perder o emprego? O medo de falar sobre e aí ser demitida. Essa é a principal corrente que impede a pessoa de denunciar. Porque ela é... Tem aquele ditado, a corda arrepenta para o mais fraco, né? Isso. Então ela fica refém deste medo. Refém deste medo. Então, e o medo é um sentimento que mata. Na teoria nós temos essa informação. Cada sentimento vai trazer um dano. Mas o medo, como ele atormenta continuamente, até quando dormimos, mata no sentido mesmo. Primeiro mata a alma, né? Mata a pessoa emocionalmente e daí outros problemas vão acontecendo. Então o medo é algo inerente no assédio sexual, na importunação. Aí outras consequências, como você me perguntou. Ansiedade, burnô. Claro. Baixa produtividade. Porque você imagina uma pessoa constantemente preocupada. Será que amanhã vai acontecer de novo? Será que ele vai estar na empresa? Então, baixa produtividade, porque o tempo inteiro ela está preocupada, ansiosa com isso. Síndrome do pânico, depressão, podendo levar até ao suicídio. Agora, isso complica muito. A pessoa fala assim, eu não vou falar nada. Por que ninguém vai acreditar em mim? Isso acontece muito, Paty? Muito, muito. Então a pessoa fica ali naquele sofrimento em silêncio. Por isso que os problemas emocionais, porque o nosso corpo diante de... O nosso corpo reage ou fisicamente ou emocionalmente, diante do que estamos vivendo. Então esse corpo vai falar, vamos dizer. Aquilo que eu não externalizo, como que o meu corpo vai falar? Adorecendo. E daí algo tão segredo, a tendência é adoecer emocionalmente. Depois vem a doença física, infelizmente, mas certo que vem. A autoestima dessa mulher, o nível de capacidade, porque ele também pode fazer o oposto, o abusador. Sim, sai comigo que daí eu subo você de cargo. Então eu sou só um corpo. Olha o entendimento dentro da psique dessa mulher. Então eu sou um corpo à venda. Então não é a minha capacidade, é o meu corpo que fez eu subir de cargo, ganhar um novo cargo, um melhor cargo. Então o valor da mulher é muito colocado à prova. Isso que vai adoecendo, né? Quantas dúvidas, quanto ponto de interrogação. Então é muito natural que as pessoas, por falta de conhecimento e saber... Aí vamos supor que a pessoa do RH é parente do dono. Ixi, piorou. Ou a esposa. Meu Deus. Como que você... Que situação difícil. Então daí o que fazer? Daí sim, vale pensar. Eu orientaria assim. Tentar, em primeiro lugar, o respaldo dentro da própria empresa. Não, não é cabível. Buscar, talvez, uma profissional, um psicólogo, Pra você se fortalecer a saber lidar com, inclusive, consequências e impactos. A partir do momento que talvez denunciar. E daí, junto com esse profissional, vão te orientar. Talvez a próxima orientação é sim buscar a denúncia. Tenho três filhos, sou viúva e preciso desse emprego. Mas também não quero falar nada sobre o chefe que está sediando daí. E daí é olhar para o seu valor. Então talvez não precise também imediatamente sair do emprego. Se essa não encontrou solução, não teve força e coragem. Porque daí a mulher ainda pode ficar se culpando. Meu Deus, acho que a maioria delas erra. Aí então vai entregar uns currículos. Não precisa sair imediatamente. Nós precisamos... O trabalho pode parar, mas os dias não param, né? Exato. E temos que então ter essa cautela. Mas não fique refém disso. Então, sair do emprego é uma... Porque vai conseguir mudar a conduta do abusador? Não. Mesmo que denuncie, mesmo que fale para a pessoa ali do RH. Se ele não vai continuar em algum momento. Então, sair do emprego é uma opção com certeza. Mas faça isso no tempo com responsabilidade, né? Responsabilidade que todos nós temos. Mas, às vezes, na hora do desespero, toma uma atitude. Aí tem outras formas de se proteger. Tentar se distanciar dessa pessoa. Não acreditar nessas ameaças. Ah, fingir demência? A Cátia Solmos assim? Ah, é, obrigado. Fez um... Coloca a mão aqui. Ah, não escutei. Até você conseguir se organizar e voltar. Termina a produção, termina o que está fazendo e vai. Vai para casa. Vai cuidar da tua vida. Tenta se proteger de alguma maneira. Ah, tem que ir lá na sala. Ah, mas eu trabalho na sala com ele. Acho um jeito de se proteger até você conseguir resolver e se libertar disso. Quanto mais tempo você fica nessa condição de estar sendo invadida e violada a sua sexualidade, mais propensa para um novo abuso. E aí se vier ainda mais grave. Então, quanto mais logo você lidar com isso, menos danos. Agora, vamos imaginar aí uma grande empresa e que tem um abusador. Daí a menina, como nós falamos, ela é mandada embora, né? Ganhou a conta, porque ela não cedeu aos caprichos dele. Daí ela, claro que ela vai para a justiça. Analisa bem. É melhor você ficar com ela, com a funcionária, e não correr o risco da sua empresa cair num descrédito. Um escândalo. Um escândalo. É complicado. Você leva às vezes 20, 30 anos para ter uma boa empresa e de repente, em pouco tempo, você coloca. Isso tudo pode ir para a água abaixo. A índole e a moral, né? E como as notícias voam, né? Nossa, notícia ruim, gente, olha. É. É complicado. Exatamente. Aí voltamos também na questão, para quem nos acompanhou no conteúdo do abuso sexual, nós temos que parar o abusador. Este... Tem que dar um basta. Tem que dar um basta, porque não é só com você. Quando ele é um abusador, ele constrói várias vítimas. Ali no trabalho é isso. E lá em casa, com a filha, com a sua sobrinha, com a sua filha. Então temos que parar o abusador, independente do nível hierárquico que ele ocupa, né? Há uma outra coisa, orientação, que também pode acontecer. Vamos supor que você está na rua e percebe que alguém está te fotografando, né? E a polícia está passando. Na hora, você pode chamar a polícia e comunicar isso. E é dever da polícia. Ele tem autonomia e autoridade para pegar o celular dessa pessoa e tomar as devidas atitudes. E isso também caracteriza uma importunação, um abuso sexual. Então, eu gostaria também de finalizar dizendo assim, para você vítima, para você vítima, não esteja de acordo. A partir do momento que você se submeter aos caprichos desse abusador, você estará se rebaixando ao mesmo nível que ele. Então, vale muito a pena você ter certeza do seu valor para não entrar nessa situação. Infelizmente, com todo respeito eu digo, será que o número e índice de abusos, o número de abusadores não aumentam porque nós também não nos posicionamos com respeito? E para você, abusador, e se isso acontecesse com a sua mãe? E se isso estivesse acontecendo com a sua filha? É fato que, olhando sem julgamento, o que será que aconteceu na sua história para você cometer tantas vítimas? Eu não tenho dúvida que algo também adoeceu, morreu ou apodreceu dentro de você. Cuida disso, então, para você não gerar mais vítimas da dor que dói dentro de você. Todos temos algo a fazer. É isso aí. Quer respeito? Se dê o respeito. Sempre. Muito obrigada. Mais uma vez aqui com você. Amo conversar com você. Amo mesmo. Você é muito especial. Eu vou para o apoio cultural e, na volta, eu estarei na Sicredi com um recado muito importante para vocês do GEC. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semalais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Eu já estou com a Carla Ornag. Ela vai passar para vocês agora a respeito do dia C, dia do cooperativismo. E aí, Carla, quais são as dicas? Esse ano nós teremos a Corrida da Cooperação. Vai acontecer dia 28 de julho, no Shopping Paladio, às 7h30 da manhã. As inscrições são realizadas pelo site até dia 20 de julho e são inscrições limitadas. 28. Dia 28 de julho, Shopping Paladio, 7h30. Façam as suas inscrições até dia 20 de julho. Até 20 de julho. Corram, então, e façam a sua inscrição. Tanto a inscrição do papai, da mamãe, dos irmãos, até a vovô e a vovó, né? Se eles puderem correr. Porque tem vovôs aí bem lindos. Tem atletas, hein? A gente tem o grupo. Que coloca a gente no bolso, hein? Sim, com certeza. Mas é isso. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Eu que agradeço vocês. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Sempre que precisar, é só nos ligar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações pra vocês. Porque o programa da Tamir é isso. A gente procura levar informações. Procuramos levar assuntos que venham ajudar. Que venham acrescentar na sua vida. Ok? Beijos e abraços. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.